Música Boa noite, boa noite a todos, sejamos todos bem-vindos a essa oportunidade de reflexão e que Jesus nos ampare a todos nós, que possamos ter aqui uma excelente oportunidade de aprendizado. Como o Eurípides disse na abertura, a lição de hoje do Palavras de Vida Eterna, lição 150, sempre e agora. Vou fazer uma leitura rápida para que a gente possa se contextualizar do que diz o texto. Sempre e agora. Então temos, segundo Coríntios, a fala de Paulo. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. E Emmanuel completa. Há também uma sintonia para as restâncias da vida e oportunidades da alma. Todas as circunstâncias significam ocasiões para o cultivo de valores do Espírito, como sejam saúde, edificação, moléstia, aprimoramento, juventude, preparo, madureza, juízo, prosperidade, construção, penúria, diligência, êxito, serviço, fracasso, experiência, direção, exemplo, subalternidade, cooperação, reegogizo, prudência, tristeza, coragem, liberdade, disciplina, compromisso, fidelidade, casamento, aprendizado, celibato, abnegação, trabalho, dever, repouso, proveito. As mais diversas situações do cotidiano expressam a vinda do momento adequado para que venhamos a realizar o melhor. Não te ponhas assim a aguardar o futuro para atender a procura da verdade e a lavoura do bem. O apóstolo Paulo, profundo conhecedor das necessidades humanas, indica acertadamente o tempo da elevação espiritual para como sendo sempre agora. Meus caros irmãos, minhas caras irmãs, tem aqui dentre nós algum companheiro, companheira que esteja chegando recentemente a casa, que esteja chegando recentemente a doutrina espírita, ou todos nós aqui já nos encontramos assim, mais amadurecidos no ideal espírita, no conceito? Você está chegando? Mais alguém? Beleza. É importante nós nos contextualizarmos, porque a doutrina espírita, ela nos faz um convite a uma reflexão das circunstâncias que nós nos encontramos no dia a dia. E é interessante que para que a gente possa entender o que o texto, palavras de vida eterna, na lição 150, sempre, agora, vem nos convidar, é importante nós fazermos uma contextualização do cenário em que a doutrina espírita nos convida. E isso por quê? Porque de acordo com a nossa cultura espiritual, os nossos hábitos religiosos, a nossa compreensão da religião, muitas das vezes sofre alteração, segundo os interesses da própria religião. Então, ao longo da história, nós vamos observar que nós, enquanto pessoas que habitam esse planeta, nós matamos em nome do Cristo. Nós desvirtuamos os interesses da palavra, segundo os nossos caprichos, mas dizendo que era em nome do Cristo. Então, a partir do momento que Kardec codificou a doutrina espírita, através de um diálogo entre perguntas e respostas com os espíritos, e aí nós vamos lembrar a natureza desses espíritos e a intenção desse diálogo, então nós vamos observar que essa codificação, ela veio na contramão desse comportamento religioso ao longo dos tempos. Então, pode ser que muitos de nós estejamos ou nos encontramos com uma consciência cristalizada num hábito religioso lá de uma outra cultura passada. Como assim? Eu estou dizendo que às vezes nós viemos aqui, nesta casa, nesse centro, mas às vezes com o simples hábito é o seguinte, hoje eu fui no centro, tomei o passo, então eu já cumpri com os meus compromissos religiosos. Eu fui lá no centro, fiz a minha doação, daquela roupa que não me serve mais, ou que eu não gosto mais, ou que já está velha, surrada, fui lá, doei para o bazar da pechincha, fiz a minha doação, já fiz o meu compromisso, já realizei o meu compromisso religioso. Mas quando nós vamos aprofundando na dialética espírita, na intenção das informações que a doutrina espírita nos revela, nós vamos entendendo que há uma continuidade daquilo que fazemos dentro do nosso coração pós-vida. Não existe morte, existe vida após essa vida. E ela é uma consequência natural daquilo que eu vou cultivando no meu coração, e não o que as minhas aparências demonstram. Esse paradigma, ele é novo para aquele que adentra a questão do espiritismo, a dialética, a conversa, o ir, o devir, dentro da doutrina espírita. Então, muitas das vezes, nós nos encontramos aqui, por exemplo, bem, isso, de uma certa forma, aconteceu comigo, mas talvez com você foi diferente. Então, eu me encontrava, num determinado momento, sendo supervisionado, vou mudar a palavra, supervisionado mais de perto por um companheiro espiritual, nada afetivo. aquilo que nós chamamos de obsessão, tecnicamente falando, dentro da doutrina espírita. E eu queria que o companheiro da casa espírita que me atendia na ocasião, fizesse por mim um livramento, que ele tirasse, como eu estou retirando essa garrafa da mesa, que ele retirasse, com a autoridade que eu conferia a ele, que ele retirasse aquele espírito que, na ocasião, estava me obsediando. como se tira a garrafa do lugar, como se tira o copo do lugar, sem ter eu nenhuma causa de consciência ou efeito do que é que gerou aquilo. Me eximindo da responsabilidade e do compromisso, da sintonia que eu deveria deixar de ter e da sintonia que eu deveria construir. Então, estar na doutrina espírita é um convite a assumir uma responsabilidade de autonomia do ponto de vista espiritual. E é um desafio muito nobre e, ao mesmo tempo, atualizado das circunstâncias. porque eu sou o responsável pela sintonia. E é interessante que, lendo a pergunta, se eu não me engano, 645 do livro dos Espíritos, quando fala dos vícios e dos males que nos afligem, Kardec pergunta aos Espíritos que muitas das vezes nos encontramos em... Eu não sei se a pergunta é 645, mas eu sei que ela fala de vícios, tá? Kardec pergunta aos Espíritos se estamos envolvidos numa condição de vício, se isso nos é uma condição de arrastamento irresistível. E para uma pessoa que tem determinado vício, por exemplo, com a droga, muitas das vezes, ele está numa condição de arrastamento. E os Espíritos confirmam, é, de fato, um arrastamento, mas não é irresistível. Então Kardec pergunta a seguinte, então por que o indivíduo se demora nesse mecanismo de arrastamento se ele não é irresistível? E aí o Espírito lembra a Kardec que é porque, de fato, o Espírito, mesmo na condição de arrastamento, ele se compraz naquela condição. E aí ele não resiste àquele convite daquele determinado vício. Muitas das vezes, essa condição de obter prazer naquela circunstância, ela não é fácil de ser aceita. Quantas coisas que nós nos deparamos junto a nós mesmos frente ao espelho da consciência e nós negamos. Então a doutrina espírita, ela vem de forma suave, através das várias reencarnações, nos convidando a essa reflexão madura, mas madura do ponto de vista espiritual. Então, como diz o texto aqui, de forma literal, vou repetir algumas coisas, algumas citações, para que a gente possa ver que na doutrina espírita não importa muito a circunstância em que você esteja passando, mas que você consiga, na dificuldade, na prosperidade, não importa qual seja a circunstância, mas que você se permita fazer uma pergunta. Qual é o aprendizado que essa circunstância quer de mim? Então, se você está passando por uma questão de moléstia, aqui o texto diz, de moléstia, de doença, a pergunta é, o que é que eu tenho de aprender, qual o aprendizado que eu necessito retirar dessa circunstância? Emmanuel, na sua forma emmanuelina de falar, diz que o momento de moléstia é o momento de aprimoramento. Mas quais são os aprimoramentos que você necessita retirar daquela condição? E é interessante, porque no momento, em uma sociedade totalmente nivelada no campo das informações, ou seja, todo mundo tem acesso, ou a grande maioria tem acesso à internet, a conhecimento, então isso é muito rápido. Se a sua internet, então, for com Wi-Fi, e o seu equipamento tiver um processador, então essa informação, ela vem para você numa rapidez extrema. Quantos segundos leva para você mandar uma mensagem para alguém que está no outro continente? Muito rápido, né? Muito rápido. Mas quanto tempo leva para você entender uma resposta divina? Quando você pergunta para ele assim, se eu estou numa condição de doença, qual é o aprendizado que eu tenho que tirar? quanto tempo leva para a gente poder aprender essa resposta, entender essa resposta, digerir esse conhecimento? O momento de aprender, o texto nos sugere, indica-nos a reflexão que é agora. Mas como anda a minha capacidade de processar as verdades espirituais? porque nós passamos, ou estamos saindo, nós passamos de um momento crítico e estamos saindo de um processo de pandemia, não é novidade para ninguém. E não é novidade para ninguém também, que a espiritualidade, ela planeja o processo reencarnatório, assim como você planejou estar aqui na terça-feira, às 19 horas, para participar do estudo. Uns vieram direto do trabalho, outros foram em casa, tomaram um banho, se organizaram e assim vieram para cá. Houve um planejamento, você não está aqui por acaso. Mesmo que você ache que esteja aqui por acaso, saiba que não existe acaso. Então você está aqui por algum motivo. Então não passamos por um processo pandêmico à toa. E com esse nivelamento de informações e ao mesmo tempo uma sobrecarga de informações, porque estamos numa sociedade em que a ansiedade, o desejo da rapidez, a necessidade da comunicação desenfreada e muitas das vezes desnecessária, então a grande maioria de nós não conseguiu absorver essencialmente o aprendizado desse momento pandêmico. O que significou para mim esse momento? Qual a oportunidade de aprendizado eu pude absorver? Porque se nós temos um planejamento reencarnatório, isso não aconteceu por acaso. Esse movimento que mexeu com todo o planeta nas mais diversas áreas não foi uma brincadeira, não foi uma circunstância aleatória. E talvez muitos de nós aqui perdemos familiares, perdemos entes queridos, pessoas próximas, amigos, conhecidos. Isso não foi brincadeira. E aí eu pergunto, quem planejou isso estava brincando? qual é o aprendizado que eu necessito ter agora a respeito disso? Então a doutrina espírita, ela vem num conjunto de informações nos chamar a uma dinâmica que nos coloca na contramão da vida material. Nós temos o desejo e a necessidade de conviver em sociedade, tanto que a roupa que você está usando, o calçado que você está usando, a cadeira que você está usando, dificilmente foi feita por você. Essas paredes, a energia elétrica, o microfone, quem está filmando, quem está assistindo do outro lado. Então nós temos intrinsecamente uma necessidade de socialização. Isso é lei divina. E toda vez que é lei divina, eu falo de um processo que é natural. Então se eu estou com alguma dificuldade de convivência da questão social, eu preciso refletir até que ponto eu estou buscando sintonia com a lei divina. Nós vamos aprofundando no texto e percebendo algumas situações que são interessantes. Então quando eu estou na condição de direção, eu tenho a necessidade de dar o exemplo. Quando eu estou na condição de tristeza, eu tenho a necessidade de trabalhar em mim a coragem. Quando eu estou numa condição de liberdade, eu tenho a necessidade de trabalhar em mim a disciplina. quando eu estou na condição de compromisso, eu tenho que ser fiel a esse compromisso. E eu não sei porquê, mas Emmanuel logo depois colocou o casamento numa condição de aprendizado. Eu não sei se ele fez alguma relação de compromisso com a fidelidade, de casamento com o aprendizado. Depois ele coloca celibato com a necessidade de aprender a abnegação. O trabalho, a necessidade de trabalhar ao dever e o repouso numa condição de proveito. Ontem eu estava conversando com os amigos numa outra casa espírita e me veio aqui a lembrança de um exemplo dado ontem lá. a grande maioria de nós às vezes nos encontramos com relação aos conceitos da espiritualidade como um indivíduo que se encontra à beira de uma piscina. Como assim? Todos nós aqui sabemos que de alguma forma vamos para o plano espiritual. não é novidade para a gente. Você não vai ficar aqui para sempre. Em outras palavras eu estou dizendo que um dia você vai desencarnar. Eu espero que você não tenha pressa disso. Que você não acelere isso. Porque todos nós temos um tempo. Como diz a música do Tim Vanessa mundo escola todos temos um tempo de chegar. mas nós não temos talvez o desejo a vontade de que se o reino dos céus ou o mundo espiritual é para onde vamos qual é a dinâmica que dita as regras desse espaço novo desse reino dos céus desse plano espiritual. Ou seja se é um lugar para onde eu vou se você vai fazer uma viagem para a praia qual bagagem você leva? que tipo de pertence você vai colocar na sua mala? Quantas malas você vai levar? Que valores que predicados que pressupostos que habilidades você precisa adquirir para chegar lá? Ou para estar lá e permanecer lá? Se você vai para o sul uma região mais fria a sua bagagem naturalmente será que ser diferente. Ninguém vai para o Rio Grande do Norte e leva um casaco de pele. Ninguém vai para a Antártida no sul temperatura 60 graus abaixo de zero e leva roupa de verão. Isso é lógico. Mas então qual é os valores a serem colocados nessa bagagem para levarmos ao plano espiritual? Lembra da piscina que eu falei que nós nos comportamos? Às vezes nós nos comportamos num dia de inverno à beira da piscina a beira da piscina é o plano espiritual que carece de nós o envolvimento e a gente no dia de inverno só põe o dedinho na piscina e fala assim nossa a água está fria não vou mexer com isso hoje. e às vezes ficamos esperando o futuro o verão chegar para que o clima esteja agradável numa condição de zona de conforto e aí então eu possa adentrar a piscina com vontade com força com desejo só que nós não sabemos como será o dia de amanhã e não independente das circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis essa realidade nos pede envolvimento não importa onde quando e quão estejamos a realidade espiritual ela nos pede envolvimento e isso é uma situação tão natural e ao mesmo tempo tão competitiva do ponto de vista das nossas aspirações do ponto de vista que a matéria é uma realidade que nos convida olha só para você ver aqui nós temos ventiladores nós temos iluminação temos microfone na sua casa tem cama tem colchão tem geladeira água fria suco sorvete nós temos anestesia carros com ar-condicionado direção hidráulica isso é mundo da matéria e aqui eu não estou exagerando não estou pegando leve porque podia ter joias conforto dinheiro mas o mundo material é convidativo é isso que eu estou querendo te dizer o mundo material é convidativo e muitas das vezes nos engana e a gente vai e bitola e a gente vai e não consegue enxergar além da matéria essa é a grande dificuldade por isso que as circunstâncias muitas das vezes nos são dolorosas mas quando a gente coloca o olhar numa perspectiva mais espiritualizada nós começamos a entender aos poucos é por isso que o autor na sua fala Paulo na segunda carta aos corintios no capítulo 6 no versículo 2 diz eis aqui agora o tempo aceitável eis aqui agora o dia da salvação qual é o momento para que você se envolva com as questões desse mundo espiritual que nos espera e detalhe eu estou falando do mundo espiritual que nos espera mas eu não estou dizendo para onde você vai nele não o mundo espiritual é um mundo é uma organização então lá tem vários níveis de compensação é uma realidade nós vamos como é que nós vamos nos posicionar lá aí é uma questão de consciência de compreensão de entendimento e de conquista mas o texto de hoje diz que o momento melhor para pensarmos nisso é agora é esse o exato momento e aí numa sociedade em que é vivida por valores muito rápidos por circunstâncias imediatistas muitas das vezes nós nos encontramos desviados e aí vem a espiritualidade na sua dinâmica nos dizer daquilo que precisamos nos atentar daquilo que precisamos nos observar e quem planeja essa reencarnação planeja já sabendo de tudo isso das suas necessidades das suas convicções do conhecimento que você tem que necessita ser desconstruído para que novas verdades possam chegar e isso é delicado porque vejamos bem Cristo escolheu dedo a dedo apontamento a apontamento seus apóstolos mas poucos foram aqueles que se permitiram desconstruir ou sejam ensimesmados ensimesmados em si mesmos eram tantos que as verdades se tornaram impenetráveis aos corações e às consciências a ponto de determinado momento Jesus fala assim você está duvidando vem aqui tocar nas feridas lembra do momento do apóstolo vem tocar na ferida já que você não está já que você não entendeu não está acreditando vem você colocar a mão e é esse o motivo da nossa reencarnação precisamos viver uma experiência na matéria para que as verdades maiores possam falar aos nossos corações se o momento é de conflito para você se a reencarnação está pesada para você se o momento é de de tribulação reveja em que se repousa em que base você está sustentando as suas crenças os seus valores se está desestabilizando e te causando desequilíbrio é porque você necessita rever aonde repousa os seus hábitos as suas crenças a sua condição de conexão já que estamos falando muito de internet de wi-fi e de giga e de não sei o que mas qual é a sua capacidade de conexão e qual é a qualidade disso porque muitos de nós gostaríamos ou até exigimos ou pedimos a sintonia e a presença de um amigo espiritual de natureza maior um Emmanuel um Bezerra de Menezes não tem nada de errado nisso mas é importante a gente perceber o esforço que na qual nos compete fazermos para construir uma sintonia que mantenha o canal ligado com esses amigos aqui citados ou com aqueles que você pensou aí porque isso é de responsabilidade nossa o hospital está aberto mas eu quero entrar mas voltando ao texto e voltando às nossas confabulações a doutrina espírita ela vem nesta nova dinâmica de nos posicionarmos frente a uma autonomia espiritual que eu preciso conquistar e isso levando em conta o livro Exilados de Capela que vale a pena ler e estudar o livro A Caminho da Luz que nos posiciona exatamente da construção do planeta enquanto raças enquanto sociedade enquanto necessidade de todos os espíritos do planeta numa única condição de assimilar a transformação que o evangelho pode fazer em nossos corações essa é a necessidade que o planeta pede desde que foi criado então nós vamos observar que entender essa transformação do evangelho ou essa transformação pelo evangelho entender isso é um esforço que já estamos fazendo há muito tempo e muitas das vezes significa abrir mão de nós mesmos por isso o termo em si mesmados estamos tão cheios de nós mesmos que não abrimos oportunidade para que uma informação nova entre na nossa consciência no nosso coração no nosso campo de observação por isso que as vezes quando eu disse no início da nossa fala fazermos uma pergunta eu estou passando por um momento de dificuldade de natureza qualquer qual é o aprendizado que eu tenho que tirar dessa situação e normalmente ele não vem na velocidade da pergunta mas ele vem na resposta vem na necessidade do meu aprendizado então pode ser que demora dois anos três anos trinta anos quarenta anos para você aprender porque os valores espirituais eles estão numa velocidade diferente quer ver uma prova disso? há quanto tempo você conhece Jesus? há quanto tempo você sabe de Jesus e das suas informações? e você já aprendeu tudo o que você sabe sobre Jesus? porque eu sei que Jesus ensina a perdoar mas eu aprendi? percebe que nem sempre conhecimento está ligado com sabedoria eu conheço um monte de coisas mas eu aplico tudo aquilo eu vivo tudo aquilo que eu sei então a velocidade das informações hoje ela nivela a gente todo mundo como eu disse tem acesso aos recursos ou a grande maioria tem acesso à internet a celular uma série de coisas mas eu consigo assimilar aquela informação eu consigo filtrar aquela informação quantas mensagens desapropriadas inadequadas são compartilhadas e de fato aquilo que poderia ser levado ao ajuste ao conhecimento de alguém pouco efeito cada segundo é importante para isso interessante que uma pessoa ou pessoas que quando estão num processo terminal acamados num leito elas normalmente pedem mais tempo aos amigos espirituais ou pedem mais tempo a Deus cada um na sua cultura pedem mais tempo a Deus e elas pedem mais tempo não é para construir mais casa para comprar mais carro para poder trabalhar mais elas pedem mais tempo para poder ter uma conversa poder pedir desculpas poder perdoar poder dar um abraço um olhar uma lágrima então são esses os valores que nos esperam numa realidade maior e é por isso que o tempo segundo o texto vem num contexto de sempre agora agora é o momento agora é a oportunidade e lembrando que passado presente e futuro é uma divisão para a nossa condição num nível superior de compreensão e de aprimoramento e de vivência não existe passado presente e futuro existe agora essa é uma dimensão para dividir a nossa falta de compreensão então como nós não compreendemos que o futuro não existe que o passado não existe só existe o agora então criamos situações para justificar e está tudo certo isso é da nossa condição espiritual da nossa condição humana de elevação num determinado momento na nossa condição espiritual mais amadurecida nós não vamos mais precisar dessa situação dessa condição o presente ou seja a oportunidade de realização ela é a todo instante então é agora é agora para nós que fomos nem todos somos de educação espírita muitos adentraram o espiritismo há pouco tempo nem todos alguns são de berço nós observamos que essa cultura espiritualista ela nos convida a uma renovação das nossas atitudes na questão 917 quando diz do mal mais radical do planeta vem falar do egoísmo e vem dizer que os hábitos espíritas a doutrina espírita bem compreendida a doutrina espírita bem vivida enquanto hábito enquanto processo cultural ela vai transformar a nossa sociedade veja que ele não está dizendo que a nossa sociedade será transformada a partir do momento que todo mundo foi espírita não sejamos ingênuos mas ele está dizendo do hábito da cultura da perspectiva do entendimento e a partir do momento que se entende se vive ou seja a crença e o entendimento e a vivência partindo do ponto de vista de que temos um mundo espiritual isso muda os nossos hábitos sociais isso muda a nossa relação de trabalho isso muda também a nossa relação com o trabalho isso muda a nossa relação com as nossas orações com os nossos hábitos espirituais com os nossos ritos os nossos rituais mudará as nossas festas os nossos usos os nossos comportamentos a partir do momento que entendemos uma realidade espiritual que nos direciona e que nos espera então não é a questão de rótulo espírita mas é o entendimento dessa verdade porque nos esclarece do futuro que é reservado a cada um de nós a partir das construções que eu faço que você faz que nós fazemos uma perspectiva otimista e numa perspectiva também de causa e efeito e de consciência das nossas atitudes isso é extremamente libertador isso é extremamente positivista para o indivíduo que está passando por uma questão de moléstia de doença ele poder perceber e tirar proveito dessa situação o indivíduo que passa por uma situação financeira de desalinhamento ele possa rever os seus hábitos ele possa rever os seus valores ele possa trabalhar a sua criatividade porque foi pensando nisso que alguém por exemplo teve a ideia de colocar água em uma garrafa e ganhou dinheiro com isso e ganha dinheiro com isso quando você imaginou que colocar água em uma garrafa pudesse dar dinheiro uma ideia que nos parece simples e olha que água é um recurso que está entre aspas à vontade para todo mundo alguém colocou em uma garrafa e comercializou então são as circunstâncias de aprimoramento de aprendizado eu estou dizendo desta forma com exemplos até simples não é para duvidar da sua capacidade de compreensão mas é para dizer que a simplicidade está à nossa volta e muitas das vezes observando uma necessidade de socialização talvez alguém pensou que se colocasse água na garrafa iria facilitar a vida de muita gente e se você observar que esse princípio de servir ao próximo é talvez o que tem norteado o nosso mercado de trabalho e pode ser um auxílio para você a partir do momento em que você também se dispõe a um aprendizado a partir do momento em que você começa a construir uma relação de sintonia maior com essas verdades o próximo passa a ser algo alguém mais importante e você possa melhorar esse olhar porque a doutrina espírita ela horizontaliza ela deixa todo mundo um pé de igualdade todo mundo tem o direito de dever a reencarnação e tirar a proveito levando em consideração as premissas do evangelho que norteia cada um de nós então ninguém aqui é privilegiado todo mundo aqui tem condição de realizar e de caminhar e de aproveitar agora o tempo que cada um tem para a sua melhoria para a sua conquista para o seu aprimoramento bem encerrando aqui a nossa atividade a nossa fala e principalmente agradecendo a paciência a fraternidade de vocês para conosco de tirar um tempo para vir cá nós agradecemos a direção dessa casa pelo convite agradecemos a Jesus pela oportunidade e nós agradecemos a todos pela paciência fiquemos todos em paz que assim seja que assim seja a rock em paz te roots e aند irenei